Agora sim. YouTube, boa tarde. Instagram, boa tarde. Boa tarde a todos os amigos do Facebook também. Estava testando aqui o microfone no Facebook. Acabei de trazer, esqueci de trazer meu copo aqui, mas tá tudo bem. Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre aveia, né? Aveia que é um alimento tão, vamos dizer assim, valorizado aí, né? Supervalorizado, na minha visão, pros diabéticos. De uma forma geral, a aveia, vou falar já já sobre a aveia, benefícios e problemas pra quem é diabético. Pra você entender que não precisa ser nem o vilão e nem o mocinho da história. Tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento pra saber usar a aveia de uma forma inteligente. Principalmente, eu falo muito pra quem é diabético, né, gente? E também pra quem quer emagrecer de uma forma geral, quem quer ter saúde. Mas é muito mais pra quem já está doente, pra quem é diabético, pra quem quer controlar a diabetes. Então essa palestra, esse bate-papo, é voltado pra você que é diabético e que usa a aveia por recomendação do nutricionista, ou do endócrino, ou do nutrólogo, ou de quem quer que seja. Tá bom? De onde você é? Qual que é a sua cidade? Quem tá chegando aqui pela primeira vez? Estão me ouvindo bem? Olá, Gina Souza de Paris, Solange de Toronto, Canadá, Adriana Cristina de Avaré, interior de São Paulo, Sandra Rosa, Luísa Helena, Carlos Alves, Bernadette, Maria Moraes, Marcelo Rosário, Vera Lúcia. Qual que é a sua cidade, gente? Tomando agora a minha garrafinha aqui hoje, esqueci o copo, vou lá embaixo. Está tudo bem, minha garrafinha de estimação aqui, pra beber bastante água. Importante você tomar muito líquido, você que é diabético, viu? Vamos lá então, Pamela e Marcos de Belém, Patrícia Quintino, estamos aqui também com Paulo Ivan de Olaria, Rio de Janeiro, Luísa Sanna de Curitiba, Elza Fonseca de Porangatu, Goiás, Sônia Anicleto, Patos da Paraíba aqui, a minha amiga Miss Lani, né? Irene de Goiânia, Carmen, São Luís do Moranhão, Sônia de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Maria Betânia, tudo bem? Como vai aí? Heloísa, Heloísa, Samandraia, Fabiele, Paula, Líbia Rosa, tudo bom, Líbia? Valéria de Guaxupé, Minas Gerais, Tereza Saldanha, estamos chegando, gente, daqui a pouquinho eu começo a live, viu? Quem está aqui no Facebook, presta atenção, eu tenho vídeo novo, quem está no Instagram né? Também presta atenção, eu tenho um vídeo novo todo dia no YouTube, tá? Todo dia tem vídeo novo lá, eu tive, todo dia às 8 da manhã tem conteúdo novo no YouTube, tá certo? Então assiste o vídeo, qual que é o vídeo de hoje, qual que é o vídeo do dia? Quem já assistiu o vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu falo qual que é a melhor raiz pra quem é diabético, qual que é a melhor raiz pra diabéticos, tá? Já estamos com 2.100 visualizações aqui, então você que está no Facebook, depois dá um pulo lá no YouTube, tá bom? E no final dessa live eu vou lembrar de novo, porque é uma forma também de poder adquirir os meus produtos, eu sempre falo do suplemento no final da live, e é uma forma de você chegar facilmente na minha equipe, é pelo YouTube, muito mais fácil que pelo Facebook. E no final de semana tiveram outros vídeos, tá? Olha só, vou deixar aqui o áudio aqui. Ó, no final de semana, tanto de vídeo novo, gente, que tem no YouTube, os conteúdos do YouTube. No final de semana teve, ó, no sábado, esse foi o vídeo que fez mais sucesso aqui, nas últimas semanas. Qual que é o melhor tipo de banana pra diabéticos? No sábado eu fiz um vídeo sobre banana, no domingo, eu fiz ontem, eu fiz um vídeo sobre diabético que pode comer mortadela, tá? E hoje, o vídeo de hoje é qual é a melhor raiz pra diabéticos. Aproveita e subscreve o canal. Estamos já com 305 mil inscritos, ok? Facebook, quem tá aqui no Facebook, curta o vídeo e compartilha esse vídeo na sua linha do tempo agora, nesse momento, se você compartilhar aqui, apertar o botãozinho, essa live alcança mais pessoas, e aí a gente ajuda mais pessoas com a informação. A Lena de Uberaba, compartilha aí a live. Lena, Eliette Bandeira, Ana Paula Barro, Simone Vieira, Marci Orador, de Itamarandiba, Minas Gerais, a Francisca lá do Pará, viu? Compartilha aqui esse vídeo na linha do tempo, porque aí a gente pode alcançar mais pessoas. Então, esses são os vídeos. Se você tá no YouTube, depois dá um pulinho lá no Instagram ou no Facebook, que também tem vídeo lá. Eu falo sobre exatamente esse assunto aqui do dia. Eu acabei resolvendo fazer uma live sobre esse assunto, porque a aveia é um assunto... Então, eu me pergunto, a aveia pode pra diabética? É bom pra diabéticos? Você vai entender direitinho nessa live que eu vou responder essa pergunta e nós vamos entender. Pra diabéticos e pra não diabéticos. Pra quem quer enobrecer também. A cada caso, a aveia tem aí um papel. E quem tá aqui no YouTube, não esqueça de subscrever no canal, se ainda não subscreveu, e de dar um like aqui no vídeo, tá bom? Juscelene de Catu, Edério de São Paulo, Gerson Robério, Marciana Pereira, Robson Costa, Capixaba, tudo bom, Robson? Ayrton, Maria Lúcia Santa Catarina, Ayrton de Cuiabá, Mato Grosso, seja bem-vinda, Maria José Bandeira, Silvana Ferreira, vamos lá, né, Silvana? Vamos aí cultivar saúde, espalhar saúde aí, educação e saúde, através das redes sociais, tá bom? Gerson Robério tá feliz, tá satisfeito? Então tá bom, amigo. O importante é isso, né? É buscar um estilo de vida que te traga alegria, porque sem saúde é difícil ser feliz, né, gente? Sem a saúde, sem a diabetes controlada, fica difícil, fica difícil. Eu sei disso. Com saúde é muito mais fácil a gente buscar felicidade e alegria, não é verdade? A gente é muito mais feliz e saudável, não tenha dúvida. Ritinha do Rio de Janeiro, Daniele, Terezinha Luciano, seja bem-vinda, Juarez Tere, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente. Vamos, é... Vamos falar um pouquinho sobre a veia. Vamos conversar um pouquinho sobre a veia. Eu tô passando aqui pra audiência de 200 pessoas aqui no Face, 140 no YouTube, 43 no Instagram. O pessoal tá chegando mais, tem mais gente chegando. Mas eu vou começar, tá? Eu vou começar a live. Presta muita atenção. Vou pedir só mais uma vez. Quem tá no Face, compartilha essa live. Quem tá no YouTube, curta o vídeo, curta a live. Alcançamos mais pessoas. E aqui no Instagram, mesma coisa. Curta aqui e vamos... Vamos pra cima. Vamos lá. Vamos lá, então. Presta atenção. Agora eu quero a atenção de vocês. Eu não vou responder nenhuma pergunta. Não adianta ficar fazendo perguntas aqui. que eu vou estar falando do conteúdo. Assim que eu terminar, aí eu vou... Aí eu volto. Aí vocês podem perguntar aqui. Eu vou responder algumas perguntas aqui pra gente fechar. Tá bom? Então vamos lá. Vou falar de alguns depoimentos também. Gente. Aveia, né? Primeiro, o que é aveia? O que é esse alimento? A aveia é um cereal, tá? É um cereal muito usado. Dos cereais, tribo, cevada, centeio, aveia, milho. É um cereal. Dos cereais, a aveia é, sem dúvida, o que tem mais benefício pra saúde de uma pessoa. Anota isso. De uma pessoa que não é diabética, gente. Tô falando aqui de uma forma geral. Já já eu chego na diabetes. Então vamos falar aqui de uma forma geral. Vamos separar as coisas. Primeiro, quem tem uma saúde normal? Quem tá com peso normal? Quem tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? A aveia é um alimento que você pode usar sem medo. Porque apesar da quantidade de carboidrato que tem, que é problema pra diabético. Vamos começar por aí já. Primeiro ponto então. A aveia é saudável para não diabéticos. Se você tá querendo perder peso, a aveia pode te engordar, sim. Tem 100 gramas de aveia, tem 67 gramas de carboidratos. Tem 67% de carboidrato. Então como é que vai ser saudável um alimento que tem dois terços da composição dele é açúcar pra diabético? Fica difícil, né? Fica difícil imaginar como que isso pode ser saudável. Se a pessoa tá querendo controlar a glucemia, se ela já tá tomando remédio, você ainda joga aveia ali? É complicado. Não tem sentido. Tanto é verdade que você pode testar. Você vai ver, você vai confirmar o que eu tô te falando aqui. Que depois, uma hora e meia, duas horas, vai subir a glucemia. Ah, mas a minha nutricionista, Dr. Rocha, falou que a aveia é um carboidrato complexo e ele tem a absorção lenta. Então ele é saudável. Gente, esse raciocínio, ele é meio estranho. Porque independente da velocidade que aquela aveia é absorvida, o produto final no sangue se chama glipose. É açúcar do mesmo jeito. A vantagem sobre os outros cereais é porque a aveia tem uma quantidade de fibras maior. Mas presta atenção nisso. A aveia pra diabéticos tem açúcar também. Então quer dizer que não pode? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo assim que a aveia, pra quem é diabético, ela tem açúcar demais. Pra quem tá tentando controlar a diabetes. Então nesse período que você tá controlando, que seu corpo tá desinflamando, a aveia não vai te ajudar mesmo. Não tem jeito. Ela tem várias propriedades benéficas, mas é pra não diabético. Seu corpo tá inflamado. Então se você jogar mais glipose, vai piorar, vai inflamar mais. Então não entre nessa de que... Faça o teste com o glicosímico. Pega uma porção de aveia de manhã, tá bom? Flocos, em flocos, ou até farinha de aveia, não importa. Testa pra você ver o impacto na sua glicemia. O glicosímico, ele te conta. Você não precisa necessário. Você pode duvidar do que eu tô falando aqui. Deu? Mas faça o teste. Você vai ver o impacto. Então se você é diabético, vem comigo aqui. Vamos pensar junto aqui. Se eu sou diabético, tô tentando me livrar de açúcar, pra desinflamar meu corpo. Por que eu vou comer um alimento que tem mais açúcar? Só porque o nutricionista falou negativo. Ele tem que questionar. É por isso que eu digo. Se o seu nutricionista te passar aveia pra controlar diabetes... Gente, eu tô falando aqui pra diabético, tá bom? Não tô falando pra todo mundo. Pra quem é atleta, pra quem é magro, igual eu sou magro. Se você é magro e não é diabético. A aveia pode ser usada sem problemas. A batata pode ser usada, a batata doce. Eu tô falando pra diabético. Você vai colocar mais açúcar no seu corpo. Você vai colocar dentro do seu corpo um alimento que tem 67% de açúcar. Açúcar, gente. Pra diabético faz sentido? Não faz. Você tem que fugir do açúcar até seu corpo desinflamar. Depois que a sua diabetes estiver controlada, aí você pode usar uma pequena porção e testar se você quiser. Se você quiser ficar longe da aveia, se você é diabético, é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. É o que eu recomendo. Eu não recomendo a aveia pra diabético. Não faz sentido. Nenhum alimento que tem mais de 50% de carboidrato faz sentido pra diabético, né, gente? Não faz nenhum sentido. Não faz. Pelo menos pra mim. Pra mim não faz. E o resultado que eu vejo das pessoas que não usam a aveia, elas vão controlar a diabetes mais fácil porque a aveia tem açúcar. Faça, entendeu? Agora vamos falar aqui da aveia pra não diabéticos. A aveia tem muitas vantagens sobre os outros cereais. Porque tem manganês, porque tem fósforo, porque tem magnésio, porque tem cobre, porque tem ferro, porque tem zinco, porque tem folato, porque tem vitaminais. É o alimento mais nutritivo dos cereais. Muito mais do que milho, muito mais do que trigo, muito mais do que centeio, muito mais do que esses outros cereais aí. Tá bom? Tem cálcio também, tem potássio. Tem proteína. É legal isso, né? E tem uma boa quantidade de fibras comparado com os outros cereais. E aí por causa disso vai ser saudável pra diabético, porque tem 67% de carboidrato. Esses benefícios aqui não justificam pra quem é diabético. Eu tô falando aqui pra diabético, tá? Tô falando aqui pra diabético, gente. Eu quero muito que vocês prestem atenção no que eu tô falando. Aveia pra diabéticos vai aumentar o açúcar no sangue, que vai obrigar você a usar mais medicação. Vai obrigar você, tudo que a indústria quer. Vai usar mais remédio, vai ficar com a diabética descontrolada e ela tem mais problemas. Só porque tem fibra, gente. Vegetais, folhas, tem fibra também. Só porque tem pobre, magnésio, fósforo, todas as hortaliças têm isso aqui também. Você pode suplementar também isso aqui. Você pode conseguir boas fontes de carne e ferro. Então, não faz sentido colocar aveia como alimento maravilhoso pra diabético, porque não é, nunca foi e nunca vai ser, pelo simples fato de ter 67% de carboidrato. É isso que eu tive que falar sobre aveia. É questão de bom senso. Se você duvida, ah, mas meu nutricionista é maravilhoso, ele me falou. Faça o teste, faça o teste de uma porção com o glicosímetro. Como é que eu testo? Qualquer alimento, gente. Eu sempre falo, né, que o glicosímetro é a bússola do diabético. Você pega a porção de qualquer alimento que você quer testar, você usa. Mede antes, mede uma hora e meia depois, duas horas. Se der mais do que 140, tá alto. Dá uma olhada. Quanto que dá se você usar aveia? Depois você me diz, você coloca pra mim, você me fala. Olá, José Jorge Paris. Vocês entenderam, gente, que não faz sentido ficar usando alimentos ricos em carboidrato, por mais que ele tenha outros benefícios se você é diabético, não tem fundamento nenhum. Não tem, os benefícios não justificam os problemas com o excesso de açúcar atrás do corpo. Tá? É isso que vocês têm que entender. Eu não tô proibindo. Se você tem a diabetes controlada, você pode até usar uma quantidade se você testar, se o seu corpo tiver conseguindo metabolizar. Mas enquanto você não controlar a diabetes, enquanto você não reverter o quadro de resistência à insulina, você vai estar inflamando mais o seu corpo usando diabetes. Qualquer outro cereal, o milho, qualquer outro cereal, o trigo, nem se fala. É isso que eu tinha pra falar. Pra gente não estender muito, né? É isso. Tá bom? Eu tô tomando água na garrafinha aqui. Bem raiz mesmo. Silvana de Recife. Que legal. Bacana. Muito bom. Alguma dúvida, gente, sobre a questão da aveia? Ficou claro pra vocês? Ficou? Esclareceu aí? É bem repetitivo, né? Eu sei que eu sou repetitivo, mas o aprendizado, o aprendizado de qualquer coisa, gente, ele passa pela repetição dos coisas, pra gente aprender qualquer assunto. Repetição. Vamos repetir, repetir, bater. Sabe aquela história da... Aquele ditado antigo que fala assim, água mole em pedra dura? Pois é. A gente vai repetindo, repetindo, até uma hora aprender. E o segundo? E o segundo? O segundo é botar emoção no que fala, botar verdade, mostrar depoimento, mostrar referências, né? Impacto emocional. Depoimentos ajudam também, estimulam, falam, ah, ele conseguiu, eu posso conseguir também. É verdade? Tá bom? É, o Gerson tá falando aqui sobre... Ele faz, ó, o Gerson faz um pãozinho com farinha de amêndoas, olha que legal. Só que é muito caro, pacotinho, 28 reais. Pois é, Gerson. A farinha de amêndoas é a mais legal das farinhas, pra fazer pão. E não ter muito impacto na glicemia, mas tem esse problema do preço, né? Realmente é muito caro mesmo. A Cristina aqui... Você deve ser nova aqui, né, Cristina? Porque não tá sabendo como baixar a glicada, você tem que focar na alimentação inteligente por muito tempo. Não é do dia pra noite, não. São meses que levam pra baixar. Então a glicemia já tá boa, a glicada só vai baixar se você se mantiver na alimentação inteligente, fizer musculação por um período de meses. Aí você repete usando, você vai ver que vai cair. Mas demora. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não. O que mais? Vamos ver aqui no... Aclarou aí, Maria Aparecida? A farinha de castanha é mais em conta do que a farinha de amêndoas? É verdade. É verdade. É mais barato mesmo. Porque amêndoa é mais cara, né? Deixa eu entrar no Facebook, aqui no meu computador, que fica mais fácil eu ler os comentários. Pera aí. Xilitol, o Tico pergunta aqui do xilitol. Xilitol, no geral, ele é tranquilo pra diabetes. Viu? Ele pode ser usado. Agora ficou mais fácil aqui. Obrigado aí pelo carinho da Esther Caminha, da Vânia Maria, Helene Gomes, muito cuidado com o bolo de banana com aveia, viu? Você tá associando aí a frutose da banana. Eu fiz um vídeo sobre isso no sábado, dá uma olhada lá no YouTube, com aveia. Muito cuidado. Essa associação aí é muito difícil de ser boa pra diabetes. Cruz de mala em cárcere, seja bem-vinda. Farinha de coco é uma farinha mais barata mesmo. Só que não dá pra fazer aquele pão, né? Mas dá pra fazer milanesa, dá pra fritar peixe, dá pra fritar frango, né? Em vez de colocar farinha milanesa, você coloca farinha de coco. Farinha de trigo, você coloca farinha de... Farinha de mandioca, você coloca farinha de... Farinha de trigo, farinha de mandioca, você coloca farinha de coco no lugar. Viu? Tá bom? Eu fiz um vídeo sobre banana, viu, gente? Pra quem quer saber sobre banana, vai lá no YouTube, tem um vídeo sobre isso. Aveia aumenta o colesterol. Não, na verdade, o que a aveia aumenta são os triglicerídeos, que é um tipo de gordura inflamatória se você comer em excesso. Quantidades pequenas de aveia pode até ajudar. Pra quem não é diabético, baixar o colesterol é que é interessante. Os níveis de colesterol mais... totais, né? Mas isso não tem muito significado, não. O que a trigo serite é mais importante. Viu? Tá bom? Farinha de frango é boa, outra opção. Fiz uma live sobre farinhas, tem um tempo, vou fazer uma outra daqui a um tempo. A gente faz uma lista aí, vai botando as farinhas todas. Mas se for lá no YouTube, coloca lá, farinha para diabéticos, o Dr. Rocha, você vai ver. Eu tenho uma live, eu faço uma lista de todas as farinhas. Todas. 90%, eu acho que eu fiz lá. Tem até alguma coisa nova, né? Aparecendo, né? Farinha tem de tudo, né? Quer mais aqui? Uma aqui não. Felipe Santana, Whey Protein isolado. Se for de baixa do hidrato, pode. Agora, se você bate com a banana madura, você tem a frutose da banana, que pode ser problema, né? Eu bateria com abacate, um whey com abacate, com morango, com açaí, ou pode açaí, e adoçante, tá? Cuidado com a banana. Se ela for doce. Viu? Muito cuidado. Abóbora japonesa tem que testar a quantidade. Sempre testar, gente. Qualquer alimento tem que ser testado. Pra saber a quantidade. Vai depender de muitos fatores aí. Olá, Ilha da Madeira. Que legal. Maria Dolores, seja bem-vindo. Tudo bem? Ilha da Madeira. Olha só. Boa. Tudo bem-vinda. Muito bom. Frase boa do Sérgio Pizano aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui. O Sérgio Pizano colocou o seguinte. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Onde você fala? Boas dicas. Infelizmente, a maior parte, não todos, mas a maior parte dos nutricionistas, não são bem esclarecidos sobre o impacto dos carboidratos para os diabéticos. Pois é. Por isso que eu tenho esse canal aqui, sabe, Sérgio? Porque a ignorância é muito grande, né? As pessoas não entendem que a diabetes é uma doença nutricional tipo 2, né? E que, inclusive, é tipo 1, que é uma doença autoimune. É brutalmente afetada pela quantidade de carboidratos nos alimentos. Inclusive, aqui, os alimentos que são saudáveis para as pessoas normais, né? E eu acho incrível isso. eles continuam repetindo a mesma coisa e sem questionar, sem avaliar. Seja bem-vindo aí, bem observado aí. Concordo com você, viu? Um abraço aí para Luciana de Sobral, Lucian Andrade, Edne Henrique, Valdir Luiz, lá de Arendep, Bahia. Bom, muito bom. Olá, Bruna. B, 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 D, S, Marcia Gisele. Pedro Júnior. Legal, gente. Pode misturar farinha de amêndoas com amendoim? Pode sim. É uma mistura possível, viu? Vó, né? Até na cozinha aí. Pode misturar. Porque o amendoim costuma ser tranquilo aí em quantidades moderadas, né? Não tem muito carboidrato. Tem muita proteína, tem um pouco de carboidrato. Mas é importante testar sempre, né? Mudar isso aí. Importante. Meu povo, deixa eu falar um pouquinho sobre o... Multicalcio hoje. Eu falei do Vita-Q10. Eu tenho três suplementos da minha marca, né? Eu tenho o ômega 3, o ômega max 3, que é esse aqui, ó. Que é o ômega 3 da marca do Dr. Rocha, que eu pesquisei lá no Peru, fui lá, conheci lá e tudo mais, né? De complexidade, que é pra se fazer um ômega 3 de qualidade. Tem o Vita-Q10, que é a coisima Q10, Vitamina C, Vitamina E, tem também resveratrol, isso que traz mais energia. E esse aqui é o Multicalcio. Esse aqui eu não vou tomar agora porque eu tomo à noite. Por quê? Porque o Magnésio, tem Calcio, Magnésio, Zinco e Vitamina D. Essa combinação é muito importante pra saúde do músculo, pra saúde dos ossos, pra saúde das cartilagens, pra saúde de uma forma geral, tá? E o Multicalcio eu tomo à noite porque o Magnésio ajuda a relaxar a musculatura. Então, isso aqui ajuda a tratar e a prevenir a osteoporose, ajuda a controlar a Diabec 5, porque o Magnésio é essencial pra resistência à insulina, junto com o Zinco. Tem vários estudos que mostram isso. Você toma 2 ou 3 à noite, 1 hora antes de dormir. Ajuda a relaxar a musculatura também. Ajuda o sono. Por isso que eu não vou tomar agora, tá bom? E, geralmente, eu tomo o Vita-Q10 agora, pra ter mais energia pela manhã. Como é que eu faço pra conhecer a linha de suplementação do Dr. Rocha? Muito fácil, tá? Muito fácil. Ou você coloca aqui o nome do produto que você quer no Google, bota aqui Multicalcio, Dr. Rocha, no Google, você vai ver o site lá direitinho. Ou bota Vita-Q10, Dr. Rocha, bota aqui, aparece o site. Agora, quer falar com a minha equipe? A forma mais fácil é ir lá no YouTube. Se você for lá, Dr. Rocha, YouTube, você vai ver que tem um vídeo do dia. Sempre tem um vídeo do dia. Inclusive, o vídeo de hoje é, não é live, viu, gente? É o vídeo do dia. Aqui, ó. Qual a melhor raiz pra diabética? Se você clicar nesse vídeo, você vai ver que tem lá no link da descrição. Quer conhecer o programa Diabetes Controlado? O link tá lá. Quer conhecer o Multicalcio? O link tá lá. Quer conhecer o Vita-Q10? O link tá lá. Quer conhecer o Ômega 3 da marca Dr. Rocha? O link tá lá. Eu tenho um link pra cada produto, em cada vídeo, que é postado às 8 horas da manhã no YouTube. Aproveita pra compartilhar lá, pra compartilhar, pra subscrever no canal, tá bom? É isso que eu tinha pra falar pra vocês, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aí, mais uma vez. Viu? Muito cuidado com a AVE, se você é diabético. Dá uma olhadinha no vídeo do dia, do YouTube. Aproveita pra conhecer lá os produtos da marca Dr. Rocha. E pode ter certeza, Multicalcio é muito importante pra saúde do diabético. Dentro de uma alimentação inteligente, que eu falo todos os dias aqui. Tá bom? Um forte abraço pra vocês. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. E amanhã eu tô de volta aí. Vamos conversando. Tchau, tchau.